Depois de 30 dias, a equipe jundiaiense de vôlei feminino volta às quadras para disputar o Campeonato Estadual Sub-19. Para o técnico Moacir Regra, todo retorno é um pouco complicado. É hora de correr atrás do prejuízo. Primeiro é o físico e segundo nós vamos ter que melhorar a nossa parte, principalmente no fundamento de bloqueio e ataque. Nós vamos trabalhar bastante nesses índices para melhorar essa performance nesse fundamento que foi uma das falhas nesse primeiro turno. A equipe ocupa o 13º lugar na colocação, mas Moacir Regra lembra que ainda não está nada perdido e é possível sonhar em disputar a Série Prata. Hoje nós estamos em 13º, o nosso objetivo para o segundo turno é estar entre os 10 e é esse nosso objetivo que nós vamos trabalhar bastante para chegar. Para a ponteira da equipe, Michele, o bom rendimento nos Jogos Regionais vai ajudá-las a conquistar o objetivo. A gente veio de uma temporada muito boa. A experiência que a gente fez com as adultas foi muito motivante para a gente. Viu que não importa a idade, acho que vai muito mais da maturidade de cada um e acho que a gente vai levar isso para o primeiro e para o segundo turno muito fácil. O próximo desafio atende pelo nome de Ibirapuera. A briga é de cachorro grande, mas as meninas de Jundiaí entram em quadra para buscar a vitória. Sim, a gente tem um time muito bom. O que está faltando é a confiança em cada uma. A gente tem um entrasamento muito bom. Só falta confiança e colocar em quadra o que a gente vai adquirir nos trens. O próximo jogo é um jogo muito difícil. Nós estamos em início de uma pré-temporada e nós vamos encontrar um Ibirapuera que está voltando de Oswaldo Cruz com o título de campeão da região dele. Então eles estão no limite, no top e nós estamos começando. Vai ser meio difícil para a gente, mas nós vamos trabalhar para conseguir uma vitória.